Estamos de volta e agora com o TVC Emprego. Se você está precisando entrar no mercado de trabalho, conhece alguém que está precisando, ou se você quiser mudar de emprego também, nós temos aqui algumas vagas que de repente dê certo para você. Vamos começar então com a primeira vaga, que é a vaga de farmacêutico, isso mesmo, com salário de R$ 4.200. Olha só, vaga de farmacêutico com salário de R$ 4.200. Então você pode mandar mensagem nesse telefone, 991-85-5418, 991-85-5418. De repente, se você está aí, está pegando o celular, está no rádio, é um tempinho então para você anotar. Uma vaga de farmacêutico com salário de R$ 4.200, no telefone 991-85-5418. Vamos para a próxima vaga aqui do TVC Emprego. Olha só, uma vaga de vendedor com salário de R$ 1.850 mais comissão. Pois é, a vaga é para uma loja especializada em cercamento. Então, uma vaga de vendedor com um salário de R$ 1.850 mais comissão. Telefone é o 999-23-8540. Próxima vaga, nossa última vaga também, é uma vaga de estágio, isso mesmo. É o salário de R$ 1.105 mais vale transporte com seis horas aí de trabalho. O telefone é o 3929-1472. 3929-1472. A bolsa de estágio é para estudantes de pedagogia, educação física e psicologia com atuação na rede municipal de ensino. Então, vou repetir aqui para você, tá bom? As informações dessa vaga. Uma vaga de estágio com salário de R$ 1.105 mais vale transporte. São seis horas aí de trabalho. Telefone é o 67-3929-1472.